Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos aqui para a nossa aula. Hoje são duas aulas, vamos fazer uma gravação só para essas duas aulas. Essas duas aulas é uma revisão para a 9, que será no sábado. Então, se vocês estiverem interessados em sair bem na 9, ter um direcionamento, nós vamos fazer essa revisão como um direcionamento para a 9. Só que nós vamos fazer diferente, tá? Eu não vou dar aula para vocês, repassar conteúdos gramaticais, não. Vamos fazer de conta que a gente está fazendo a 9, vamos fazer uma prova. Olha, gente, a 9, ela está assim, no estilo Enem. É uma prova mais interpretativa, que a gente precisa ler, entender o texto, analisar, dar a nossa interpretação, né? A gente precisa captar qual a mensagem do texto, né? Mesmo as questões gramaticais, elas, digamos assim, não estão direcionadas fundamentalmente para a estrutura gramatical. É uma gramática mais contextualizada, que nós precisamos ler o texto. Então, vejam só, gente, é fundamental a leitura, a leitura do texto todo ou dos textos, porque virão muitos textos e nós precisamos da leitura para a gente fazer uma interpretação coerente. Então, para essa nossa aula agora, eu preciso de imediato que vocês tenham uma folha de rascunho ou caderno de rascunho de vocês para vocês anotarem a resposta de cada questão. Então, no caderno de rascunho, nessa folha, peguem aí, por favor, uma folha, um caderno, uma caneta, e vocês vão anotar para cada questão. Questão número 1, vocês vão olhar qual a resposta que vocês têm para ela e anotar. Questão número 1, letra C. Questão número 2, letra E. Questão número 3, letra A. E assim vocês vão anotando. Nós vamos fazer essa prova junto, essa prova de revisão, esse treinamento para a prova. Nós vamos fazer juntos, e aí depois, no final, vocês vão conferir a resposta de vocês para ver como vocês se saíram. Por que nós vamos fazer juntos, vamos fazer leitura? Porque é esse momento. Vocês estão aqui na aula, se vocês vão participar da aula, nós lemos junto a questão, resolvemos juntos, e aí depois vocês vão ter tempo para outra disciplina. Porque se eu simplesmente passo para vocês, está aqui, vocês resolvam. Então, vocês vão acabar não fazendo. E também, nas respostas, a gente vai ter comentários. Depois, quando vocês tiverem a resposta da questão, por que a letra B e não a letra C? Aí nós temos comentários. Aí esses comentários reforçarão para vocês o conteúdo. Será uma espécie de revisão. Então, eu peço a vocês que se atentem depois para as respostas, para o gabarito, porque nesse gabarito nós teremos comentários que retoma o conteúdo, ok? Então, se vocês estão aí com o papel e o caderno na mão, nós podemos começar. Bom, gente, então vejam só. Eu vou abrir para vocês aqui, eu vou compartilhar para vocês o arquivo que nós vamos trabalhar. Está aqui o dito cujo. É o nosso arquivo de revisão. E ele, gente, olha só. É um arquivo em PDF. Colégio Militar de Brasília. Coordenação do terceiro ano. Atividade de revisão para a nova. Língua Portuguesa. E eu vou até colocar aqui em tela cheia, para a gente ler tranquilo. Então, vejam só. E alerto vocês o seguinte. Nós colocamos também no AVA, lá no AVA, aqui mesmo no AVA, está esse arquivo em PDF, do mesmo jeitinho que está aqui. Então, vocês podem fazer aqui comigo. Depois vocês podem baixar esse arquivo, imprimir se vocês quiserem. Esse arquivo que está com as questões. Mas é importante que vocês passem pelo arquivo, porque eu garanto para vocês, dou a minha palavra para vocês, que a passagem de vocês por essas questões que nós vamos trabalhar aqui, vai enriquecer o conhecimento de vocês, vai aquecer a mente de vocês para a prova de sábado, vai ajudar vocês na realização da nova. Olha só. Nós temos aqui questões de Enem anteriores, nós temos questões de vestibulares anteriores, e temos questões inéditas, feitas por nós, professores do terceiro ano, direcionadas para a nova, ok? Para a execução da nova. Vamos lá, então? Vamos começar? O cadeirinho na mão, número um. Aí você... Vamos resolver juntos. Então, fundamental a leitura, fundamental a interpretação do texto. Veja o que teve no Enem de 2009. A nossa primeira questão. Então, esbraseia o ocidente na agonia, o sol, aves em bandos destacados, por céus de ouro e púlpura raiados. Fogem, fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se, além da serrania, os vértices de chamas aureolados, e em tudo, em torno, esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Um mundo de vapores no ar frutua, como uma informe nódoa avulta e cresce, a sombra, a proporção que a luz recula. A natureza apática esmaece. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge, trêmula, trêmula, anoitece. Então, vocês percebem que nós temos aqui um soneto, né? O soneto, ele tem... O soneto é uma estrutura fixa de poema que tem quatro estrofes, né? Sendo dois quartetos, dois estrofes com quatro versos, dois estrofes com três versos. Aqui nós temos as rimas, né? Agonia, rima com dia, destacados com raiado, serrania, melancolia, aureolados, derramados. Aí, nos terceiros, flutua com recua e lua, cresce, esmaece e anoitece, ok? Lemos o soneto, aí nós vamos para a questão do Enem. Composição de formato fixo, o soneto tornou-se um modelo particularmente ajustado à poesia parnasiana. No poema de Raimundo Corrêa, remetem a essa estética. O que remete à estética parnasiana, o soneto? Em que aspecto o soneto remete à estética parnasiana? O que remete a essa estética são as metáforas inspiradas na visão da natureza. Ou são a ausência de emotividade pelo eurírico? Ou são a retórica ornamental desvinculada da realidade? Ou é o uso da descrição como meio de expressividade? Ou é o vínculo de temas comuns à antiguidade clássica? Qual desses aspectos encontrados no soneto remete ao parnasianismo? Podem responder, gente. Nós lemos, né? Demos o poema com calma. Vocês podem dar mais uma olhada no soneto. E aí, então, vocês podem marcar a resposta de vocês. Número 1, letra. Marquem aí, por favor. Ok? Feito? Podemos ir para o número 2? Então, tá. Vamos para o número 2. Vejam só, porque nós já discutamos um soneto do Raimundo Corrêa, parnasiano. E agora já aquecemos a nossa mente, hein? Número 2, o do Enem de 2016. Agora, nós não temos um soneto, né? Pela cara, pela visão estilística do poema, não é um soneto. O adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela. Estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca. Luz. Cumplicentemente, as folhas contam ter um segredo. Velho como um mundo. Adolescente, olha, a vida é nova, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Mário Quintano é o nosso autor desse poema. E a questão de Enem pede o seguinte, ao abordar uma etapa do desenvolvimento humano, qual é a etapa? Adolescência, né? O poema mobiliza diferentes estratégias de composição. O principal recurso expressivo empregado para a construção de uma imagem da adolescência é A. Então, recurso expressivo, figuras de linguagem, vejam só, aqui nós temos uma parte gramática, né? Aplicada ao texto. O principal recurso expressivo empregado é a hipérbole do medo? É a metáfora da estátua? É a personificação da vida? É a antítese entre juventude e velhice? Ou é a comparação entre desejo e nudez? lemos o poema, entendemos, né? Podemos marcar, então, a número 2, número 2, letra que vocês marcam. Perfeito. marcado, vamos para a número 3. Questão número 3 é do Enem 2021. Olha, bem recente, gente, agora vocês se lembram dela, né? Ah, essa ficou fácil, vocês vão saber, né? Acabaram de fazer. Vamos para o texto, né? O ouro do século 21. Sério, godolínio, lutécio, promécio, hierbio, sumário, térbio e disprózio, ômio, túlio e térbio. Essa lista de nomes esquisitos e pouco conhecidos pode parecer a escalação de um time de futebol que ainda teria no banco de reserva latânio, neodímio, praceodímio, europio, escândio e ítrio. mas esses 17 metais chamados de terras raras fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta. Chamados por muitos de ouro do século 21, elementos do futuro ou vitaminas da indústria, eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets e celulares, motores de carros, elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora volta a pensar em retomar sua exploração. Então, nós temos um texto, um texto, podemos dizer, jornalístico, e a questão propõe o seguinte, as aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto. Espera, vamos voltar ao texto? As aspas? Onde estão as aspas? Vejamos, esses nomes estranhos que eles colocaram aqui, aí depois botaram assim, chamados por muitos de ouro do século 21, ou elementos do futuro, ou vitaminas da indústria, são esses três termos que estão entre aspas. Então, essas aspas foram empregadas, as aspas sinalizam o expressamento metafóricas, empregadas para, letra A, imprimir um tom irônico a reportagem, ou para incorporar citações de especialistas à reportagem, as aspas às vezes são usadas para inserir citações, para atribuir maior valor aos metais objeto da reportagem, esclarecer termos científicos empregados na reportagem, ou marcar a apropriação de termos de outra ciência pela reportagem, então nós temos, a aspas tem várias finalidades, no caso aí, qual é a finalidade das aspas, o que vocês acham? Percebem, gente, que é uma questão mais interpretativa, tem gramática? Tem, porque nós precisamos conhecer o uso da massa, das aspas, mas ela está mais para uma questão interpretativa do que por uma questão gramatical, verdade? Número três, então, a letra, vocês podem anotar, e vamos para quatro. Quatro é do Enem 2013, vamos para o texto? Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus dois líderes, o tropicalismo, opa, nós estudamos isso, o tropicalismo não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década do setenta do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional prometido pelos baianos com a retomada da linha vitória, instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria do lazer uma nova era musical, tropicalismo. Quem falou isso foi o Tinhorão em pequena história da música portuguesa, da pequena história da música popular. Bom, gente, a questão nos propõe o seguinte, a nova era musical mencionada, mencionada qual? Tropicalismo, no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra é. Então, letra A, a estrela da alva do céu desponte e a lua anda tonta com tamanho esplendor. Isso aí, é as pastorinhas de Noel, Rosa e João de Barro. O trecho que especifica essa tendência musical é esse aqui, a letra B. Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver, quero a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Esse trechinho é de A Noite do Meu Bem de Dolores do Rio. O trechinho, no rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade, esse é o trecho de Rancho Fundo de Ariba Rosa e Lamartine Barro. Ou é, baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido procurando se encontrar. Ovelha Negra, é o conjunto Ovelha Negra, que a música também se chama Ovelha Negra, de Rita Lee. Ou é, o trechinho, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na tua boca. A música é cheia de saudade de ter um jumbi e Vinícius Mourinho. Então, vejam só, gente, nós temos cinco trechinhos de músicas com seus respectivos autores e nós temos que relacionar uma dessas a essa tendência musical, tropicalismo, nessa era musical. Ok? O que vocês marcariam? Aquilo não é o Rosemundo de Barros, João de Barros, ou esse aqui de Dolores Duran, ou esse pedacinho de Ari Barroso e Lamartine, ou esse pedacinho aqui de Rita Lee na letra D, ou na letra E tem o joguinho de Vinícius Mourais. Tropicalismo. Número quatro, então, tá marcado, coloque aí no papel de vocês, no rascunho, vamos para o número cinco. A número cinco não é de Enem, nem de vestibular, é uma questão nossa, tá? pra nos ajudar na nove. Título, Vila Rica e Ouro Preto. Vila Rica e Ouro Preto são as mesmas cidades, né? Antiga Vila Rica que se transformou em Ouro Preto. Texto um, Vila Rica. O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre, sangram em laivos de ouro as menas que a missão na torturada entranha abriu da terra nobre, a cada cicatriz brilha como um brazão. O Ângelus plange ao longe em doloroso doble. O último ouro de céu morre na acerração e Áustelo amortalhando a urbe gloriosa e pobre, o crepúsculo cai como uma extrema noção. Agora, para além do serro, o céu parece, feito de um ouro ancião que o tempo enegreceu. A neblina roçando o chão se cia em prece com uma procissão espectral que se morre e doba o sino soluço no verso de Dirceu. Sobre a triste ouro preto o ouro dos astros chove. Olha, gente, nós temos aqui Olavo Bilac, Olavo Bilac, né? Vocês sabem muito bem a qual escola ele pertence, na qual escola literária, e nós temos um soneto, olha a estrutura do soneto. Nós temos as rimas, cobre, nobre, ambição, brasão, dobro, pobre, cerração, unção, nos terceiros, parece, prece, enegreceu, dirceu, e move e chove. Bom, perceberam a linguagem extremamente rebuscada, uma linguagem muito acadêmica que nós precisamos até de um apoio de vocabulário, o apoio de vocabulário. Vamos ver o ouro, o fulgo, o que é isso? Fulgo, cor amarelada, alaranjada, o amarelo, o ouro, casas velhas, casas pobres, sangra em laivos de ouro. O que que são laivos? Dois, marca, sinal, produzido por uma substância, mancha, nódoa, em laivos de ouro, as menas que a missão. Na torturada, entranha, abriu a terra nova e a cicatriz vira com vazão. O Ângelus, plange, o que que é Ângelus? Três, toque do sino que anuncia aos fiéis a hora da ave maria. Plange, do verbo planger, suar ou anunciar tristemente. Ao longe, indoloroso, dubo, e que é dubo? Cinco, tocar de sino que anuncia a agonia ou morte de uma pessoa. Doloroso, dubo, o último ouro, o céu morre na acerração. E áustero, o que que é áustero? Número seis, de caráter severo, o pó se reflete na rigidez das opiniões, hein? Amortalhando a urbe, sete, sinônimo de cidade, amortalhando a cidade, hein? Agora, deixa eu ver, feito de ouro ancião que o tempo enegreceu, a nebrina roçando o chão se cia, se cia, produz ruído fraco, contínuo, sibila levemente, se cia, tá, 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 e aí, dobra o sino, seu lúcio, verso de Iuriceu, sobre a triste, ouro preto, aí, de aparência fantasmal, espectral, nove, de aparência fantasmal. então, eu sou neto, falando sobre ouro preto, sobre, na casa, Vila Rica ainda, trazendo uma descrição de Vila Rica, com uma linguagem, assim, bastante acadêmica, hein? Vamos pro texto dois, texto dois, ouro preto, olha só, ouro preto fala com a gente, de um modo novo, diferente, outras cidades se retraem, no ato primeiro da visita, depois desnudam-se confiantes, e seus segredos se oferecem, como o café coado na hora, ouro preto a se desprender, de sua história e circunstância, é agora ser de beleza, completa em si, de todo imune, ao que infrige o ser humano. Isso aqui é um fragmento do poema Ouro Preto, de Carlos Drummond de Andrade. Então, vocês percebem, dois poemas falando, tendo a temática como a cidade de Vila Rica e Ouro Preto. A proposta da questão pra vocês, na leitura comparada dos poemas de Bilac e Drummond, cuja temática é a cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica, pode-se afirmar que, letra A, a linguagem coloquial, um emprego de metáforas, torna os poemas acessíveis a leitores com qualquer nível de letramento formal. Letra B, nos versos de Bilac, que predomina uma abordagem direta e denotativa, ao passo que, no poema de Drummond, a ironia é a forma expressiva utilizada para criticar os habitantes da cidade. Letra C, no trecho, a nebrina roçando o chão, se se impresse, do texto 1, e em Ouro Preto fala com a gente, do texto 2, observa-se a personificação como figura de linguagem, pois atribui característica humana a entes inanimados. Letra D, no fragmento do poema de Drummond, Café Coado na Hora, é uma metáfora para expressar os segredos do verso anterior. Café coado na hora, como café coado na hora, e seu segredo se oferece como café coado na hora. Então, o fragmento é uma metáfora para expressar os segredos do verso anterior. A letra E, tanto no soneto de Bilac, quanto no poema de Drummond, a qualificação de Ouro Preto é simbólica, representando, na verdade, o estado de espírito do eu poético de cada poema. O que vocês acham? O que vocês marcam? Marcaram? Vamos deixar marcado aí, podemos partir para a próxima. Questão número 6, essa é do Enem 2013. Vamos ler o texto. Pesquisa da Faculdade de Educação da UFSS mostrou que quase metade dos alunos que ingressam nos cursos de licenciatura em Física e Matemática na Universidade não estão dispostos a tornar-se professores. O detalhe inquietante é que licenciaturas foram criadas exatamente para formar docentes. A dificuldade é que os estudantes não querem virar professores. Fica difícil conseguir bons profissionais. Resolver essa encrenca é o desafio. Salários são, por certo, uma parte importante do problema, mas outros elementos, como estabilidade na carreira, o prestígio social também influem. Aqui está o autor do texto, publicado na Folha de São Paulo, em outubro de 2012. proposta da questão. Identificar o gênero do texto é um passo importante na caminhada interpretativa do leitor. Identificar o gênero do texto. Para isso, é preciso observar elementos ligados à sua produção e recepção. Reconhece-se que esse texto que nós lemos pertence ao gênero e artigo de opinião devido a quê? É um artigo de opinião. Mas por quê? Devido a quê? Letra A. A função do gênero, refletir sobre a foca dos professores. Ao tema. Ao tema tratado, o problema da escassez de professores. O lugar atribuído ao leitor, interessados no magistério. Linguagem empregada pelo autor, formal e denotativo. Suporte do texto. Um jornal de grande circulação. Então, nós que conhecemos, conhecemos esse gênero textual, que é um artigo de opinião. O que nós marcamos para essa questão? O que vocês marcam? Marcaram? Então, vamos para sete. Sete. Nós temos aqui do Enem 2014, um quadrinho. No quadrinho está escrito o seguinte. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Questão. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Então, os meios de comunicação contribuem para a resolução de problemas como violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo, o pesadelo chega antes do sono. Para. Para quê? Para informar crianças vítimas de abuso sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Ou essa metáfora serve para denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar o criminal na cadeia. Para dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Para destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. Serve para chamar a atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer durante o sono, sendo confundido por algumas crianças com um pesadelo. O que vocês percebem, gente, que é a interpretação? Que nós temos a interpretação como a principal abordagem da questão? Uma questão de anúncia, assim que nós queremos trabalhar com vocês essa anúncia. Marcaram? Número sete, então, vocês podem marcar. Vamos para a oito. A oito é do Enem 2012. Texto de Carlos Drummond de Andrade. Aquele bêbado. Juro nunca mais beber. E fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou álcool. O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, música de São Joginho, verso de Marquintana. Tomou um pileque de cegal. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se cem por cento do vício. Comentava os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato. No meio de uma carraspana de pôr do sol no Lebron. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimas. O cara morreu, né, gente? O viciado morreu, né? Aquele bêbado. A causa-morte do personagem expressa no último parágrafo adquire um efeito irônico no texto. Porque ao longo da narrativa ocorre um efeito irônico, é característico do Drummond. E esse efeito irônico ocorre, assim, como uma metaforização do sentido literal do véu do dever. Uma aproximação exagerada da estética à abstracionista. Apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. A exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas. Ou a citação aleatória de nomes de diferentes artistas. Então, gente, veja só. A causa-morte expressa no último parágrafo adquire um efeito irônico no texto. Porque ao longo da narrativa ocorre o quê? O que vocês marcam para essa questão de 2012? Marcado? Vamos para a nove. A nove nós temos aqui. Labaredas nas Trevas, uma questão do Enem de 2012. Fragmentos do Diário Secreto de Todor Conrad Korsenlovski. Então, nós temos fragmentos de um diário. Primeiro fragmento do diário, 20 de julho de 2012. Peter Summweiler pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envio-lhe uma carta. Acredite-me, prezado senhor. Nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu ou outra pessoa escrevesse sobre Stephen Crane. Ririam da sugestão. Dificilmente encontro alguém agora que saiba quem é Stephen Crane. Ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo, ele simplesmente não existe. Ah, ele escreveu um diário dele em 1912. Depois, em 1919, em dezembro, ele escreveu. Muito peixe foi embolhado pelas folhas do jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua inglesa. Já se passaram 19 anos desde que Crane morreu. Mas eu não o esqueço. E parece que outros também não. de London Mercury resolveu ser... É um jornal, né? O London Mercury resolveu celebrar os 25 anos de publicação de um livro que, segundo eles, foi um fenômeno hoje esquecido. E me pediram um artigo. Aí, a proposta da questão. Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas. Ao empregar o enunciado metafórico, o enunciado metafórico fala de peixes, né? Muito peixe foi embolhado pelas folhas do jornal. Pretendeu-se estabelecer entre os dois fragmentos do texto em questão uma relação semântica de causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto em que uma contém a causa e a outra consequência. Uma semântica de temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto situando no tempo o que é relatado nas partes em questão. De condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes de um texto em que uma resulta ou depende de circunstância apresentada na outra. De adversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta uma orientação argumentativa distinta e oposta à outra. De finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta o meio, por exemplo, para uma ação e a outra o desfecho da mesma. Interessante, né, gente? Causalidade, temporalidade, condicionalidade, adversidade ou finalidade. E ainda tem a explicação de cada um. O que vocês marcariam com esse texto? Legal, né? Bom, gente, marcaram, hein? E agora, eu vou parar com vocês aqui na 9. Vocês anotaram até a 9. Só que aqui no ar está o arquivo em PDF que vai até a questão 17. Até a questão 17. E aí, eu sugiro a vocês que olhem esse arquivo até a questão 17. Abram, pode fazer isso agora mesmo. Abrir o arquivo PDF e fazer as outras questões até 17. E aí, para vocês, né? O gabarito das questões com comentários estará disponível aqui no ar a partir de amanhã, nesse mesmo bloco, onde nós estamos agora, no bloco terceiro ano do terceiro trimestre de portuguesa. Eu peço a vocês que confiram suas respostas anotadas aqui, leiam os comentários e, caso persistam dúvidas, vocês usem o fórum e contem para a gente essas dúvidas que vocês estão tendo, ok? Então, essa aula foi isso, uma revisão e um incentivo, um desafio a vocês para continuar nas questões, todas as questões que nós colocamos. Eu volto a dizer para vocês, garanto para vocês que vai ajudar na realização da 9. E vocês já estão aí, aproveitem agora. Eu paro aqui, vocês entram no arquivo PDF e façam até a questão 17. Aí, amanhã, não esqueçam, deixo o papelzinho em cima da mesa para vocês não esquecerem. Amanhã, vocês vão lá, abram o gabarito que vai estar junto com o arquivo, o gabarito das questões, e aí vocês olham, confiram o que vocês acertaram, chequem os comentários, mesmo que vocês acertem a questão, dê uma olhada se tem comentário. Se tiver, leia o comentário, por favor, ok? Gente, muito obrigado, um bom dia para vocês e bom estudo, ok? Tchau, pessoal.